A sua rotina geralmente é como, Mel, assim, do dia a dia pra fazer? Nem eu sei. É, por sorte, eu ainda consigo dormir. Eu ainda tenho horários de dormir. Mas, meu, assim, depende. Depende se eu tenho sessão pra fazer, agendada ou não. Mas tem sido bastante gravação de vídeos, né? Porque agora eu tenho o meu espaço com o cenário, com as coisas. Os treinos, né? Que eu vou fazer meus treinos fora, lá, de estudo. Não tem nada a ver. E conciliar com alguns estudos, né? Que eu tô terminando algumas coisas da minha área que não tem absolutamente nada a ver com isso. Como o quê, por exemplo? Perícia criminal. É muita avulsa, né? Bem específica. Você é bem específica nas suas escolhas. Tem muito a ver, mas não tem nada a ver. É, que pode ter também um lance do fetiche relacionado a isso, né? Tem. Tem uma discussão de até que ponto é saudável, até que ponto é um distúrbio realmente. E até pra entender também a mente, né? É, eu amo. Eu respiro serial killers, assim. Você entra na minha casa e faz cinco livros, né? Sai sangue. Pô, e é o momento que o mundo, todo mundo gosta, né? Porque tanto que bomba. Com essas séries, os negócios. E toda essa bomba pra caralho, né? A Tamer, por exemplo, que foi o último sucesso da Netflix. Sim. Teve o documentário depois, né? Maravilhoso. Eu gosto muito dessa área, né? A minha área de formação. Então, assim, tem algumas coisas ainda que eu estou terminando, né? De pós-graduação e tal. Então, assim, às vezes isso entra na jogada também. E se muda. 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 E se muda as pessoas, né? Então você consegue mais ou menos... É, óbvio que não vai dar um veredito, mas tipo, na sua cabeça, você vê uma pessoa, você consegue pensar, pô, isso aí tem uma tendência pra ser um psicopata, pra ser um assassino. É muito difícil fazer isso, porque às vezes as pessoas não parecem o que elas são. E elas sabem esconder bem. Sempre que acontece uma parada, tem alguém que fala, eu sempre achei aquela pessoa esquisita. Não tem sempre? Tipo, ah... Todo mundo que vem pra mim é esquisito. Mas tem pessoas que eu olho e falo, mano... Por exemplo... Um ponto... Mas aí às vezes não é o contrário. Tipo, os mais esquisitos falam, não, isso é esquisito mesmo. Mas os mais certinho é que tem a... Então, por que eu puxei esse assunto? Porque é da gente analisar, porque a Mel já tem entendimento disso. Eu não acompanho, eu não vejo muito o Big Brother, né? Mas é um amigo meu, querido. E o Fred tá lá, brother nosso, vem aqui, sangue bom. E meio que no Big Brother a gente pensa, pô, o Fred sempre foi um cara bonzinho, assim, muito de boa na dele. Bonzinho com todo mundo, amigo de todo mundo. E aí, até então, parecia que, né, tá lá... Realmente era esse Fred que a gente conhecia. Sim. Que me parece, você que é especialista em Big Brother, não é o ideal pra... Pro entretenimento, né? É, pensa só no Thiago Abravanel. Que era o, mais ou menos, a mesma... Tavam chamando ele de Fred Abravanel uma época. Incomoda, né? Porque era o negócio do... Não, calma aí. Eu vou votar em você. A última dele foi assim, eu vou votar em você... Não, ele é líder essa semana. Vou botar você no paredão, mas eu não quero que você saia. Não, claro que não. Entendeu? É, esse é o lance. Mas o que aconteceu com o nosso menino? Ah, curingou, né? Curingou, espirocou. Virou Fred Kruger. O que aconteceu, Murilo? Fala pra nós. Mano, ele virou líder, aí ele deu uma curingada foda mesmo, assim, de tipo... Ele começou a discutir com o Alface, que era o mano que tava aqui... Todo mundo discute com o Alface. Eles entraram em dupla. Tem a nossa Alface aqui que a gente discute. Exatamente. Não é o mesmo, mas é mal de Alface. Aparentemente. E ele entrou junto com esse cara, que eles entraram em dupla esse ano. E aí, eram até então amigos e tudo mais. E aí ele começou a acusar o cara de ser traíra. Esse maluco entrou com ele no primeiro dia. É, eles entraram junto. Lembra que eles entraram de mão amarrada e tudo mais? Porque não, Murilo. Todas as fofoques de... O dia tem uma fofoca. O dia... Eu não gosto de contar fofoca. Eu gosto de ouvir. Acho muito bom ouvir fofoca. Eu sou o fofoqueiro do... Só de ouvir. Hoje a Bruna falou assim, que quando ela quer reunião com o Alex, ela fala... Alex, tu é uma fofoca, vou te contar. Dá dois minutos e liga pra... É muito fofoqueiro. Isso é muito fofoqueiro. Isso é muito fofoqueiro. Uma ótima tática. E aí o Fred, ele deu a coringada. E aí ele tá meio que... Ele tá pegando no pé desse maluco. A coringada foi a briga com esse cara, então. Foi a briga com esse cara e depois ele falou... Acho que, se eu não me engano, ele chegou a discutir com a mina que ele botou no paredão. Mas tem um certo ou errado, por exemplo, dessa briga? Eu acho que... Cara, eu... O errado é estar lá, né? Pra começar. Pra começar, mas eu acho que... Errado é entrar no Big Bang. É entrar. Não, mas eu acho que, pelo que a edição tem mostrado, eu não fico no pay-per-view, eu não assisto, eu assisto mais do que passa na edição. Parece que ele meio que passou do ponto, assim, nesse sentido, de tipo de... Quanto tempo já tá de programa? Quase 50 dias. É, já é um tempo que você já fica doido. E aí o que aconteceu? A mina que ele indicou, que foi a Sara, ele falou que indicou ela e não queria que ela saísse. Isso quando ele indicou e ele foi falar com ela. Só que ele foi falar com ela que ele ia indicar ela antes da votação. Então, quando chegou na votação, ele fez todo um discurso. Não sei se você viu, ele fez todo um discurso. Falou, não, por causa disso, 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 vou indicar a Sarinha, nananana. Aí ele fez um puta discurso. Aí o Tadeu falou, ah, mas tudo bem, você falou, mas ela já sabia, né? Você já tinha falado com ela. Aí ele, mano, uma carinha de gol contra na hora. Você tá estragando o jogo, Fred. Tipo, não é pra falar arrombado. Você vai indicar a mina, deixa pra falar. Aquela carinha, cadê o Cristiano Ronaldo pra me tirar daqui? E aí ele indicou e tal, e aí foi isso. Aí ele depois, ele falou que não queria que ela saísse. Aí depois, num outro dia, ele tava falando não com ela, mas ele falou, ah, mas também se ela sair, também não me importa. Não sei, sabe? Tipo, ah, foi de boa. Mas é muito, é o básico, né? Pô, você vai indicar alguém, é melhor que essa pessoa saia, inclusive, pra você não ser um alvo dela, né? Tomar um contra-ataque, né? E aí, realmente, a mina não saiu. Ah, não saiu? Não, saiu a outra. A jogadora de vôlei, a Key, que tem um olifaz. Ah, tá. E aí, hoje... Ela não tava fazendo conteúdo, provavelmente. Eu acho que não. Só pro Big Brother. Então, é óbvio que essa mina ia sair. Ó, o Bocorroso. Ah, lá. Eu tô chamando ele de sabonete. O famoso vaselina, né? O vaselina, que a gente chama de vaselina lá. Mas se a mina tem um olifaz que tá bombado, se ela mentiu ou não no começo, ela tá lá 50 dias sem fazer, as pessoas morrendo de tesão vendo essa mina, pô, não tem conteúdo novo. Sai logo e volta. Mas todo mundo, os caras que gostam dela votaram pra ela sair. Votaram pro pau pra poder ela sair. Você acompanha essas coisas? Você curte reality? Você entraria num Big Brother? Nossa, eu acho que eu não tenho cabeça pra isso. Se for de crimes reais, né? Que é só assassino lá dentro. É. Eu sou muito hiperativa. Eu acho que no confinamento eu já ia entrar em parafuso. Então, mas você é perfeito, então, pro programa. Então, porque o Fred tinha mais isso, hein? É. Sim. É, porque é o perfil que a pessoa que precisa de gente pra render. Aí vai o cara bonzinho igual o Fred é o amor da pessoa. Eu ia corrigar mesmo lá dentro. O Brasil tá chateado com você, Fred, mas todo mundo sabe que você é muito bonzinho é o amor de pessoa, ele tem que sair fora. Eu vi um meme aqui, eu não acompanho, mas me mandaram, foi você que mandou? Qual? Não, foi o Afonso. Foi algum fofoqueiro que mandou. Afonso. Afonso fofoqueirinho. Ele mandou aquele meme, comparando o Fred com aquele ursinho do Toy Story, o vilão, filho da puta. Sim. Aquele desgraçado. Eu falei, caralho, desse nível. É, o Fred tá... E teve essa outra mudança, porque o Fred era a planta. Saiu um VT dele, melhores momentos do Fred, era só ele dormindo. Era um minuto de vídeo dele dormindo. E aí agora ele ficou todo... A planta venenosa. É.